A Heloísa ainda nem nasceu, mas já está cheia de roupinhas. O enxoval faz parte daquela espera pelo primeiro filho que toda mãe conhece. Lohane está grávida de seis meses, mas para ela o período da gestação tem sido um pouco diferente, com medos e outras preocupações. Quanto mais tempo passa, mais a preocupação aumenta, por conta do risco ser maior. A Lohane tem estenose mitral reumática, um problema cardíaco muito conhecido como sopronucoração. Ela descobriu a doença aos 12 anos, começou leve e hoje já é considerada gravíssima. Só uma cirurgia e antes do parto para a Lohane e a bebê não correrem o risco de morrer. Eu estava no mercado, fui fazer compra, de manhã eu desmaiei, do nada, do nada eu desmaiei de frente ao caixa. A doença é hereditária. Lohane perdeu o pai aos sete meses e já viu muita gente da família passar por cirurgias para resolver o problema. A dela está perto de acontecer, graças a vaquinhas e a ajuda de muita gente, mas ainda tem outros custos a pagar. Depois da cirurgia que eles vão me dizer, como que será o parto, qual o procedimento que vai ser realizado. Lohane só aguarda a confirmação do hospital para fazer a cirurgia do coração. Ansiosa por esse momento, ela confessa, tem medo de não conseguir. Antes era só minha vida, por mais que eu tinha medo, mas agora parece que o medo é muito maior, por conta da bebê. Porque só quem é mãe pode falar do amor que a gente sente. É complicado. Só quem é mãe sabe. Vamos ajudar a Lohane? Chamar você para ajudar a gente nessa aí, você é uma empreitada. Quem quiser ajudar a Lohane, pode fazer um pix para ela. A chave é o e-mail que aparece na sua tela aí, lohanestefanyrm.com. Eu tenho certeza que você pode ajudar com um, dois, dez, quinze, o tanto que você puder. Mas a gente faz questão de mostrar a história dela, porque é uma grávida, é uma mãe que está aí numa situação, né? Quando a gente fica grávida, já sente tantos medos, né? Imagina a Lohane e a situação dela. Então, anota aí, tira uma foto aí desse e-mail dela, que está aí na sua tela, para poder ajudar. Aí você ajuda com a quantidade que você puder. A gente sempre pode dividir e ajudar o próximo também.